Você topa, simbora! Você topa! Joga a palma na mão e vem! Já pensou se a gente for Um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade Num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aqui Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredor, um filme bom, um frio de agosto E aí? Você topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredor, um filme bom, um frio de agosto E diz aí se topa Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí se topa Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entredor, um entredor, um filme bom, um frio de agosto E aí? Você topa Quem gostou levanta a mão e dá um Essa ficou boa, hein, companheiro Rapaz do céu E aí? E aí? E aí? Obrigado.